O Executivo vai aumentar a dotação inicial dos concursos de apoio ao investimento produtivo e ao empreendedorismo lançados no final de março, no âmbito do Portugal 2020. A decisão do Executivo é justificada pelo elevado número de projetos candidatos, 727, que representam um investimento total de 1,7 mil milhões de euros. No entanto, a dotação dos concursos era de 357 milhões. Para já, o Governo não estabelece limites ao reforço da dotação dos dois concursos. Tudo vai depender da qualidade e do mérito dos projetos apresentados. De acordo com as regras do novo quadro comunitário de apoio, todas as candidaturas são avaliadas e depois será atribuída uma nota de 1 a 5. E o Governo tem como objetivo garantir que todos os projetos classificados com uma nota igual ou superior a 3,5 terão financiamento comunitário. O desfecho destes concursos só deve ser conhecido no final de junho. No que diz respeito aos investimentos em inovação produtiva, 79% das empresas estão a concorrer pela primeira vez a apoios comunitários. As PME dominam o número de candidaturas a este concurso, com quase 600 projetos, que significam um investimento de 1,3 mil milhões de euros. Já as grandes empresas apresentaram 48 candidaturas no investimento crescendo aos 270 milhões de euros. O Norte é a região que mais projetos apresentou, mais de 300. 300. ...